Oi crianças, estamos aqui de novo e a tia vai precisar de dois lencinhos ou pão de prato, algum tipo de paninho que vocês tenham aí, tá? A gente vai fazer uns desafios com abraço e perna, então a gente vai trabalhar a coordenação, tá? Motora. Vamos ver quem vai conseguir fazer, tá ok? Então preste atenção, tá? Vamos lá, vamos começar. Ó, vamos fazer. Primeiro a gente vai se posicionar nessa posição, pés em visão de ódio, que são os pés abertos, tá bom? E vamos começar, vamos fazer o braço e um, pro outro lado, dois, estica esse aqui, três, trocou, quatro, entrou, cinco, desceu, seis. Vou girar, sete e dá as palmas, de novo. E lado, lado, e estica um, trocou o braço, recolheu um e desce o outro, vou girar com ele abaixado, ó. Então, girou e parou, tá? Então, gira, com as perninhas assim, ó, dobradinhas e estica, não, mentira, gira e bate lá em cima. De novo, um pouquinho mais rápido. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Mais uma vez, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Aí vamos pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tudo de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fizemos e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Balança, 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 balança. Um, dois, três e quatro. Daqui, a gente vai fazer. Abre um, abre um, dois. Joga lá em cima e desce com o joelho no chão. E fez e um, dois, três, voltou forte. Um, dois, três, voltou forte. Subiu, um, subiu, dois. Chegou para trás, para trás, para trás, para trás. Preparou. Vamos fazer o grabate mão. E fez e um, dois, ia do lado, ia do lado. Voltou, 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 voltou e prepara de novo. E um, dois, três e quatro. E volta, 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 volta. Prepara aqui, tá? Prepara os dois braços aqui e vamos fazer o passeio. E o passeio, lembra que é esse passinho aqui, ó. Tá? E fez o passeio. E um, e descer. E dois, descer. E parou, voltou, 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 voltou. Esquerda agora. E um, desceu. E dois, descer. Preparar para girar para esse lado agora. Girou. E depois, vamos de novo. E girou. E desce. Vai para trás, para trás. Tá? Prepara de ladinho e vamos girar para ir para a câmera. E um, dois, três, quatro. Voltou. 5 e 6. 7. E o outro lado. E um, dois, três, quatro. Voltou. 5 e 6. 7. Para finalizar. Fazer um salto, que é o soldante. Lembra do soldante? É aquele que faz o developê e essa perninha aqui que chega. Tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Preparo. E pisa, pisa. Solta o soldante. Tá? De novo. Vamos fazer o soldante para finalizar. Então, a gente vai. E pisa, pisa. Solta o soldante. Tá? Pode cair no chão, né? A tia caiu. Tá bom? Esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Tá? E façam tudo bonitinho, do jeito que a tia sempre ensina para vocês. Tá bom? Beijo.